E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal PES e Games e vamos hoje para mais um vídeo galera. Mas antes, você que ainda não faz parte da nossa comunidade lá, digita aí no seu navegador www.facebook.com.br PES e Arte galera. E se inscreva, curtam a nossa página lá e fique por dentro de tudo que acontece no mundo do Pro Evolution Soccer. Mas você que está aí olhando o nosso vídeo pelo celular que você ganhou do papai e da mamãe ou do papai noel, nos siga no Twitter lá, arroba PES e Games. E você ficará por dentro de tudo que acontece no nosso canal. Eu posto, eu tweeto ali algumas vezes algumas notícias, algumas coisas. E você pode dar a sua sugestão e fazer a sua pergunta, beleza galera? Bom, vamos lá hoje de Master Liga, finalmente Master Liga no nosso canal galera. O primeiro jogo aí, Liga do Brasil. Eu escolhi o Corinthians, por ser um time do coração. Corinthians! Brincadeira galera, mas eu sou corinthiano mesmo. Então vamos lá para o primeiro jogo dessa aventura nova aqui galera. Eu peço que vocês coloquem aí os nomes de jogadores bons aí para a contratação, essas coisas. Beleza galera? Bora lá! Janela de transferência. E vamos para a nossa primeira partida treino aí. Avançar no tempo, próxima partida. Bom galera, essa aqui é a formação que eu vou usar. Tem o Mito Alejo ali, quem não lembra desse cara. Mas por favor, coloquem aí nos comentários. Me sugiram informações. Beleza? Bora lá então para o jogo. Corinthians e Shenmung Sanh Kisouan. Vamos lá! E vamos para o primeiro jogo! Tentar ganhar esse jogo aqui galera. Vamos lá, sempre começar com o pé direito é muito bom. Vamos embora lá. Maracanã! E começa a nossa Master League! Vamos lá! Lembrando que eu mudei galera a narração porque eu não aguentava mais tudo isso. E... Começou a voltar a bola assim e já vai fazer gaiola. Boa, Alejo! Boa! Isso aí cara, pressionar mesmo! Boa! Ah! Ih! Xiii! Moio! Goleiro! Boa lá! Boa lá! Ah não! Era para ler! Pega ler! Aí moleque! Passou! Ah! Pé direito! Ah! Pfff! Que nervoso! Vamos! 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 Boa! Boa bola! Jogou para dentro da área! Subiu! De cabeça! Boa! Ah! Eu tentei bater de R2, não foi cara! Dura isso! Esse cara não tem nem habilidade para bater na bola cara! Olha só o passe do menino! Olha isso! Cara, não está nem dois metros do cara, é rapaz! Ah! Eles vão ficar tocando a bola! Vamos! Vai! Não vai cruzar não! Ah não! Sem falta! Sem falta, cara! Putz, velho! Olha lá! Tira! Tirou! Boa! Vamos! Contra-ataque! Rápido! Boa! Lão, cara! Ih! Ah! Velho! Boa! Ele é habilidoso! Ele é habilidoso! Bateu! Uh! Goleiro! Caraca, velho! Como é que eu erro esse gol? Ih! Ah, não! Vira e bate, cara! Eu fiz cagado! Ah, não! Toca firme! Boa, zagueiro! Olha que boa, não! Ele vai fazer o gol! Boa! Asa, velho! Que nervoso! Vai em cima, pô! Boa bola! Passou! Ih! Ah, não acredito, velho! Na hora que eu ia chutar, velho! Na hora que eu ia chutar! Ih! Ninguém vem! Tocou! Tirou! Ah! Na hora que eu ia chutar de novo! Putz, velho! Marjando! Ih! Que bola! Ah! Ah! Boa! E... Tá lá! É! O primeiro gol saiu do Corinthians! Por que que eu tomo essa flechada? Ah, moleque! Exerceto, velho! Eu já sabia que esse cara tinha habilidade! Eu sabia, cara! Bom, aqui no meu time, pelo que eu vi aqui, ele é o mais habilidoso, cara! Nossa, velho! Tava na hora já, pelo amor de Deus! Sem chance! Vamos lá tentar manter isso aqui, né? Vai! Boa bola! Olha o exercício! Ih! Ah, não foi! Foi muito fraca, velho! Uh! Ah! Quase eu tomei! Ah, muito fraca! Vai, 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 vai! Batou por dentro! Bateu! Gol! Laço! Segundo gol, cara! Merchamp! Merchamp! Sei lá como é que tinha um cara, mas foi gol! Olha a torcida aí! É, golaço! Do, 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 do! Está zero! Bolão! Bolão! Põe pra frente! Ah, não passou! Boa bola! Exerceto, olha ele aí! Ah, empiado de bola! Ah, não foi! Fim do primeiro tempo, galera! 2x0 aí na partida treino! Está bom! Mas, precisamos melhorar! Bora pro segundo tempo! Ih, rola a bola no segundo tempo! Vamos lá! Bolão! Boa, Zaga! Boa, 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 boa! Olha que bolão! Ih, bolão! Ih, bolão! Ih! Um, dois! Ah, não passou! Boa bola! Ih, bolão! Olha só! Ah! Já começou a pegar a química os dois ali, hein! Um ataque! Vamos lá! Apertar os aqui! Vai! Boa, moleque! Boa! Lindo! Saiu! Saiu não! É fora, fi! É fora! E... E... Uf! Quase já levei um gol aqui, galera! Tocou! Ih, já tocou de primeiro! Ah, pegou, cara! Boa, Leja! Boa, Leja! Boa, Leja! Bolão! Ah, não foi! Ah, juízo! Não foi falta, cara! Não foi falta, velho! Não foi, cara! Bem não foi falta! Ah, não passou, cara! Boa, Leja! Ih! Ih! Tenta de longe! Bateu! Uuuh! Tentou de longe mesmo! Abrir o corredor, tem que chutar, cara! Ih! Tobe lá! Ah, quase! Vai! Apertar! Tem falta! Boa! Toque está rápido! Vai! Ah, e esse toque para trás! Não era nem para trás! Ih! Ih! Ah! Meu Deus! Vamos! Boa! Boa! Leja! Cruzamento! Ah! Vai! 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 Tompa! Boa! Fica rápido, curto, rápido Aí Aí, boa Passe, ah, droga, velho Puts Boa, Zaguei, pelo menos atrapalhou Esse pacão aí, impedido Você é louco, rapaz Você é lá na frente Boa Não, não pode tomar um goi, não Não pode, cara Ah, meu Deus do céu É, já tomou um gol Mas bora lá, vamos lá Tentar não tomar outro Não vai empatar o joguinho E não vai ser legal Bateu, aleijo Aleijo Putz Vamos Boa aí, monstrão Ô, louco, juiz Ah, o cara O cara travou na hora do chute Não foi pênalti, cara Ah, tá bom É, vai acabar, galera, o jogo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, primeira vitória Ganhar, ganhar campeonato brasileiro Ganhar, é, libertadores Vamos ganhar tudo no Corinthians Aqui, e receber as propostas aí Beleza, galera Então, é isso aí Clique no gostei Se inscreva no canal Porque aqui, galera Pes e game Abraço, galera Falou Tchau, tchau Tchau